Sim. Legedari? Eu, eu, ZZZ. Tu! Não, não, ele brecou, mano. Aí, su! GG, estão na final, mano. GG, bora, mano. Caraca, velho. Estão na final, mano. Bora, bora, bora. Cara, esse é literalmente o meu primeiro torneio, o Bloque 10 Lendário, e é o meu torneio. Então, por favor, espero que a gente ganhe aí. Vamos tentar militar aqui nesse torneio. Bora que bora, hein, mano. Então, Tropa Round 1 é isso, tá, mano? Tá 2v1. Que bom que o jogo ajudou a gente. Mano, é só não entregar. Sabe por quê? Porque nós fiz 10 barra 0. Assim, a gente cai no top 16, sabe? Ahn... E aí sempre é ou 2v1 ou é alguma coisa, porque os caras... Entendeu? Olha, ele já tá com isso aqui, ó. Dale, eu? Olha, ele foi pra cima. Ele foi bater ainda. Bateu. Combo? Sai, 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 sai. Quase. Se eu acerto nele... Eu volto. Tu volta, né? Sim. Ele tá brincando, ele tá brincando, ele tá brincando. Sabe jogar, sabe jogar. Sai, sai, sai. Dale. Nossa, Routra. Eu volto. Eu ia... Mentira, tu não perdi. Nossa, tô com 1v1. Esse cara é ruim, mano. É ruim, te matou. Ai, tá bom, tá bom. Tá, tropa. Bora. Gastou. Gastou. Fica aí, marque ele aí, marque ele aí. Abote, 2v1. Ganhou. Vamos lá. O Ultra já pensou? Opa, a gente perdeu 2v1, cara. Vacilei. Vacilei. Vacilou. Relaxa, é isso. Bora. Bora, 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 bora. Ai. DGP 2 Tour. E o Vitor. É isso. Bora, ó. Esse eu tenho torneiozinho. Sabe jogar mais ou menos. É o Trilis. Ó. Aqui, atrás. O Ultra consegue lá combar? Dá não. Não. Não vou, não vou. Porque o outro tá dando cover. Ah, ele me deu bloque. Nossa. Eu quase morri no bloque. Nossa, que cara cagão. Dá ali. Mano, que cagada foi essa, trova. Ele quase me matou numa sorte, o Ultra. Não, o Gastemote aqui. Não, o Gastemote aqui. Não, o Gastemote. Brequei. Não, o Gastemote não. Um morreu. Brequei, brequei, não. Vou marcar aqui, viu? Ali caiu. Cara, eu vou dar... Cuidado. Cuidado, Ultra. Voltou. Vem. Nossa. Ele voltou. Mentira. Vou instaurar, viu? Cai, calma. Cara, vou ter que fazer tracker. Boa. Passei. Passa logo. Ele vai estar aqui. Boa, boa. Boa isso. Não vou descer, não vou descer. Cara. Boa isso. GG ganhou. Pronto é GG, troca isso. Mas vai cair com o Pedro? É o Pedro. Nossa, o Pedro é GG, mano. O bichinho joga, hein, mano. Bora. Não, eu tô de boa, pai. Eu acho que pode vir o melhor do Stumble. Tô tranquila. Bora que bora. Mano, caímos com o Pedro, mano. A lenda do Stumble Eyes, mano. Já ganhei bastante dele. Será que a gente vai ganhar de novo? Tô fio, mano. Bora ver o que vai dar. Bora. A gente não está subestimando. Os moleques jogam muito. Não, é. Não, é. Ficou pra trás, ó. Relaxa. Não, não ia virar nada ali. Não, sim. Tô ligado. Bora. Tá suave. Bora aqui, bora. Mano, não vamos gastar muito emote, tá? Não, mas se gastar também relaxa, pô. Mano, não é relaxa. A gente não morre por conta disso. Nem quando você me escuta a minha calma. E por que você não escuta a minha? Bora. Por que não? Dá pra ter dado soco nele aqui, ó. Não, não. Não ia feirar nada, não. Ó os caras. Os caras estão dando a vida, mano. É lógico. Mano, ó. Eles estão focando muito em passar. Eu vou tentar quebrar um no espinho, tá? Vou tentar dar foco no espinho. Não, não. Também, pô. Quando der o espinho eu vou dar ele também, pô. Olha, ele entrou sozinho. Volta. Volta, Hultr. Não, Hultr. Eu ia dar soco nele e tu entrou na frente. Tem pressão. Eu ia dar soco. Nossa, se eu acertasse. Espalha e morreu. Caiu. Ah, tremei sozinho no espinho. Nossa, matei. ULTRA bate aqui na bomba. Matou ele? ULTRA? Nem vou, nem vou. Ah, não, não, não. Não comprou isso. Ainda mesmo que eu gastei emote, pode dar ruim. 2x1, tá baixo. 2x1, tropa! 20! Ele vai ficar correndo. Cuidado. Cuidado, Hultr. Tá indo muito na seca. Hum, hum. Não, vamos passar aqui. Bora. Vamos. 2x1, o contorpe do tropa. Ele vai passar aqui também. Passa aí. Ele vai ficar muito em passar, porque o PC dele é bom. Mas a gente tem muito tempo, mano. Então a gente não precisa afobar nele. Mas tem muito tempo. Bora, 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 bora. Dale. Passa aí o troca dele. Matou. Boa, jogou muito. Voltou. Nossa, jogou muito, lenda. Ó a barriguinha. Amassamos. Boa, tropa. Nossa. Ó a burla. Cara, hoje eu tô jogando muito, Teus. Você pegou eu não tinha bom mesmo, mano. Mano, foi aquilo que eu te falei. Você tem que jogar bem na fase final. É isso que importa. Bora, tropa. É isso, mano. Quarto round. Bora, Teus. Bora. Vamos manter a calma e é GG, velho. Jogar do jeito que a gente tá jogando que tá dando muito bom, mano. Ó, mano. Tem um ficando separado. Esse Sage, ele tá ficando separado do WD. Ou ele que tá ficando separado. Eu não tô entendendo muito bem, tá ligado? Vamos tentar matar no spin. Guarda seu soco. Guarda seu soco no spin. Ó, vou dar o primeiro aqui, viu? Esse cara aqui tá... Ah, já passei, já passei. É muito arriscado. Muito arriscado. Ué, vai o comba. Isso, ah, deixa ele aí. Ele vai voltar. Hum, vai voltar. Bora, tropa. Passei, Rutra. Muito arriscado. Comi. Nossa senhora. Ele morreu. Boa, jogou muito. Passei aqui. Nossa, eu comi muito. Cuidado com o bloco, hein, Rutran. Fica parado aqui, não. Nossa, seu. Cara, não era pra eu ter brecado. Rutran, eu vou colocar na bomba. Toca não. Ah, não. Meu moleque ficou de barriguinha. Meu moleque ficou de barriguinha, cara. Nossa. Breca aí. Boa. Nossa, meu moleque ficou de barriguinha, cara. Se não tivesse ficado de barriguinha, cara. Tá de boa, tamo. 2x1, relaxa. Não, relaxa. 2x1, 2x1, 2x1. Bora. A gente tem muito, muito obstáculo pra matar ele. Tá muito suave. Mano, acho que é melhor a gente ir embora. Ó, dele. Ah, ele foi passinho. Nossa, se ele tivesse pulado, era GG, mano. Dá ali. Desce pra pegar. Boa. Ele varou. Você consegue voltar, né? Eu consigo, aham. Mano, que azar. Ele varou o bloco, mano. Aqui eu vou pegar, viu? Porque eu vou marcar ele. Tá. Pode marcar que eu tô aqui marcando aqui na escada. Fica aí com ele. Boa. Isso. GG, mano. Tamo ali no round 5. Round 5 é o quê? Quarta de final já, mano? Tamo agora nas oitava. Oitava, quarta, semifinal. Isso. Oitava e final agora. Deu no play, graças a Deus. Emprestaram a conta, tropa. Depois de 12 minutos, emprestaram a conta. Quem será? Será que é o GDS? É o Stu? É o Ineu? O meu? Não sei quem é. Ah, o Cyber mandou uma boa sorte pra mim. Ih, será que é o Cyber? Ah, pegando a conta pizza, né? Então bora pro rave. Combo. Combo. Nossa, GG. Haha, 2x1. Bora. Vai, 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 vai. Cuidado pra não morrer, meio. Toco morreu. Voltou. Nooo. Tive muito no chão, mora. Nossa, porque eu fiz mais atenção em você, cara. É a culpa minha? Não, mas você já ficou tudo torto, mano. É a culpa minha, mano. Não, tinha que ter estourado, pô. Matou. Ele voltou? Nossa, quase morri, cara. Eu não fui, viado. Bora. Treveu sozinho. Vamos, Secrets. Bora, bora, Circuit. Tô na frente. GG. Aqui é meu. Bora. Uh. Ganhou. Voltou. Ganhou. Isso. Bora, tamo na... Nas quartas? Ou na semi? Buguei, tropa. É isso, GG. Ganhamos. Presta a conta. Vai prestar a conta agora. Vamos. Quarta é de final. Bora. Bora que bora. GG. GGizada. Muito round, né, bicho? Um deles passou. Como? Nossa, ele ficou vivo, cara. Como que ele ficou vivo, mano? Que cara cagado, velho. Ultracombou? Não consegui. Eu aqui fiquei com medo dele trocar aqui. Como aquele cara não morreu? Foi um insano, mano. Sim, velho. Nossa, esse moleque é chato. Nossa, chatinho. Problema é a bomba também. Não gasta em monte, tá? Só fica brecando aqui. Sim, sim. Só fica brecando aqui, tranquilo. Passei aqui já. Ultrac. Já tô aqui na bomba. Nossa! Beleza. Tô vivo, ultrac. Agora voltou. Uma eu. Nossa, quase matei um aqui. Uma eu. Boa isso. Bateu. Nossa, ultrac. Eu quase te matei, mano. Vai explodir. Não encosta. Beleza. Dois e um, ultrac. Marcar a escada. Tô aqui. Deixei tu. Acertei. Ah, ele ficou em cima da escada, cara. Ficou, ficou, ultrac. Ficou, ultrac. Boa. É isso, tropa! Tamo na semi! Veio, ultrac. Amo. De novo, semizinha, mano. Mais uma semifinal. Cara, quatro semifinal em seguida, cara. Tô chegando. Meu Deus, mano. Vamos lá, semifinal. Bora aqui, bora, mano. Bora, bora. Zack Game e o Dar. Já passa aqui. É o Dar. Aqui eu odeio ficar aqui, mano. Aqui eu já passo. Quebrar, gastar o soco. Gastar o soco. Acho que não é ele, viu? Acho que não é o Dar. Ué, mas tá na semifinal, pô. Sim, pode ser um fake. Nossa. Gente, eu tô um pouco calado aqui porque a gente fica muito concentrado, né, mano? Mano, ó. Agada aí. Não, não, não. Passa, passa. Se tivesse acertado, dá bom, hein, mano. É, eu quero te mostrar que não vale a pena. Aqui eu não... Ah, não deu bloco. Nossa. Que isso? Nossa, o outro eu voltei, mano. Quase. Quase, eu matei o Dar. Quebre ele. Ah, ele passou. Caraca, eu fui pra Nárnia, mano. Vou passar, hein. Ele vai te combar. Relaxa. Passou. É isso. Fazer a borlinha aqui. Tomei. Mano, vai ter que quebrar em cima, Rutra, senão vou ter que fazer um bador aqui. Fiz o básico aqui. Passei. Tomei soco. Matou, não? Não. Vem, Rutra. Jogou por cima. Caralho, ele jogou por cima ainda. Nossa. Passei. Puta, já passei, já. Vem. Vamo ver tão bota, não. Ah, bomba, nossa. Mano, já tocou na bomba. Toquei. Matamu. Matamu? Sim. GG, dá ali. Eu, eu. Não, não. Ele brancou, mano. Aí, tu. GG, estão na final. GG é final, Deus. Bora, mano. É, mano. Caraca, velho. Tô na final, mano. Bora, bora, bora. É isso. Começou, começou. Bora. É o Gustavinho Nesk. Que isso. Cara, só amigos na final, hein. Os caras tão com uma skin que ninguém costuma usar. Tipo, é uma skin bonita, tá ligado? A skin do lutador. Lutador dourado. Eles tão jogando na frente mesmo. Ah, sabe por que que eu acho que eles tão jogando assim na frente por conta da bomba, tá ligado? Sim. Não, vamos, vamos ficar aqui de boa aqui na nossa. Bora. E o espírito já sabe. Sim, sim. Porque é que agora nós temos vantagem. É isso. Passou soco. Nossa, se eu acerto esse soco, mano. Cara, já vai começar os blocos aí. Ah, beleza. Começou. Tô vivo. Consegue brincar? Sim. Não morreu? Não. Putra, já passei, já passei, Putra. Cuidado. Aí. Fazer rápido, seu? Ah, já era, me deram couve. Ah, nossa. Confira. Opa, opa. Ah, ele voltou. Não, voltou na cagada. Não, de boa. Ele não morre ninguém. Boa. Eu couve em tu, pô. Bora, bora. 2 e 1 na final, tropa. Não, relaxa, relaxa. Não, é porque o cara deu couve, assim. Tipo, eu fui te dar couve, só que o cara me deu um soltão, tá ligado? Nossa. Breca. Boa. Não é vinte combável. Tô sem morte. Relaxa, você volta. Ah, não. Ah, nossa, GG, tropa. A gente não teve culpa não, os caras jogaram bem, amassaram, amassaram. Ai. De novo, eu perdi na final de novo, cara. Eu não acredito. Eu não acredito. Ai, não. A gente teve tanto cara bom, mano. A gente tava tão bem. Ai, de novo, mano. Acabia que uma hora que eu vacilasse, né? Tropa, os meus quatro últimos torneios. Eu perdi na semi, aí depois perdi na final. Aí perdi na semi. Perdi na final de novo agora. Pelo amor de Deus, tropa. Mas é isso, ó. Já acabou, tá ligado? Ganhamos nossas oito no... Deus, você tá colecionando o top 2? Tô, mano. Tô, tô colecionando o top 2, mano. Incrível, mano. Hombre de Kiev.